A importância é muito bom, um jogo de preparação. É um jogo muito difícil para jogar porque vem com uma semana com consequência de trabalho muito alta. Então, graças a Deus, saiu tudo bem. O grupo respondeu. O campo não estava ótimo, mas jogaram um grande jogo. E serviu para o que a gente está preparando para o futuro. Na pré-temporada, damos mais hincapié no que é a parte física. Então, está acontecendo tudo bem, graças a Deus, e continuaremos assim por este caminho. Temos dois jogos agora, uma prova importante agora com um time grande da Argentina. Então, aí vai ser uma prova muito boa para ver em que condições a gente está.